Flota Tipo Cucu 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 Tá bué brincalhão né? Flota Tipo Cucu DJ a la madafuck Foco Tipo sou o Kalex Um Rolex para cada um Coleciono man e puxo o zoom Isso é muito só por uma ep Então mô nigga gasto mais nos shoes Fala de negocio e não de buss Os fio de sangue só me deram buss Mas cada um carrega a sua cruz Enquanto reiras eu to com Jesus Eu quero tá rich homie one Nós tamo a voar tipo chalispua Já bebeu tá dado camboa Cuidado baby quem nem vai tá deixá Como os niggas gostam se aproveitar Não fala de love vão só de magoar Nigga eu já acordei Gucci Vem só contar as pussy Sapato é da lube Preço niggas dos cota E for sai da mãe na frota Isso já não importa Minha baby senhora Tá me deixa maduro Certas pussy no aturo Certas pussy no aturo Isso deixei pouco Isso deixei pouco Certas pussy no aturo Certas pussy no aturo Isso deixei pouco Minha baby senhora Tá me deixa maduro MONEY 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 Vão ser mans eu não quero mais São baratas tipo a Sunside NES bota bem no site Não é banheiro niggas dron massage Flota bater querem entrar em fight O fake quer reparar no butaca Niggas já acordei Gucci Vem só contar as pussy Sapato é da lube Preço niggas dos cota E for sai da mãe na frota Isso já não importa Minha baby senhora Tá me deixa maduro Certas pussy no aturo Certas pussy no aturo Isso deixei pouco Isso deixei pouco Certas pussy no aturo Certas pussy no aturo Isso deixei pouco Minha baby senhora Niggas já acordei Gucci Vem só contar as pussy Sapato é da lube Preço niggas dos cota E for sai da mãe na frota Isso já não importa Minha baby senhora Tá me deixa maduro Certas pussy no aturo Certas pussy no aturo Isso deixei pouco Certas pussy no aturo Certas pussy no aturo Isso deixei pouco Minha baby senhora Tá me deixa maduro